Giovanni C10, a potência máxima no seu paredão. E as paredes, tamo se juntando agora, tamo comprando as coisas, fogão e reladeira, uma cama que eu comprei na OLX, tô feliz. Agora ficou bom, agora ficou bom, fazer amor no meu colchão da horta bom, agora ficou bom, fazer amor no meu colchão da horta bom, o amorzinho bom. Ela me conheceu, ganhando um salário, mesmo assim me chamou pra alugar um barraco. Até ontem à noite, fizemos amor na rede Só que o armado e as paredes Tamo se arrumando agora, tamo comprando as coisas Fugão e reladeira, uma cama que eu comprei na OLX Tô feliz, agora ficou bom Agora ficou bom Fazer amor no meu colchão da Ortopom Agora ficou bom Agora ficou bom Fazer amor no meu colchão da Ortopom Oh, amorzinho bom Vamos pegar no raquete mais gostoso de dançar Eu vi no raquete mais foco Esquema 7, volume 6 Vem safadinha, vem comigo Vem dançar É no balanço desse som que eu vou te conquistar Eu vou, eu vou, eu vou te pegar Vou sim, vou sim, vou fazer bem direitinho Traz-te atenção que agora vou te ensinar Se joga pra direita, se joga pra esquerda E se preparem agora pra mexer Desce, 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 desce até o chão Mexe, 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 mexe o povo bozão A rocha na dobra do seu lado A esquema 7, fazendo ao vivo o melhor do forró Se eu compro quase nu, que me faz elirar Se eu compro quase nu, que me faz elirar Se eu compro quase nu, que me faz elirar Sonhei contigo, me quero chamar Seus olhos meus, não sei o que fazer Já fiz de tudo, pra conquistar você Se eu compro quase nu, que me faz elirar Sonhei contigo, me quero chamar Seus olhos meus, não sei o que fazer Já fiz de tudo, pra conquistar você Viver sem você não dá Como fazer pra suportar Essa solidão que me sufoca Não dá pra aguentar Hoje eu quero chamar todas as mulheres Na cabeça E a mulher que não tem homem, por favor, chega pra cá Coloca no bucho o beijo e começa a chamegar Vem e se liga nessa dança, esquema a sede e vai tocar E gacha, e gatinha Gacha, 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 gacha Agora vence Sobe, 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 sobe Ô mulher da peste Agacha, gacha, gacha, gacha Agora vence Sobe, 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 sobe Ô mulher da peste Nos pios dos seus cabelos Eu quero me enrolar Esquema 7 Ao vivo pra você E a pancada é essa Simbora Eu nunca pensei em nós só poder me dar Simbora Parece loucura se você me deixar O meu coração já dá louco pra te ver Não dá pra esconder nessa paixão Chupante, mas eu não sei fingir Alô Massa Forrosana de todo o meu Brasil Esse é o musical Esquema 7 Gravando o nosso sexto CD Pra você Dançar E a pancada é essa Simbora Quando a gente chega No meio do salão Agitam a galera Atirando o pé do chão Vire, mexe e vai Só nessa condição Jogando as boas pra cima E bate na palma da mão Bate na palma da mão E deixa o corpozão Balance a cabeça E vai descendo até o chão Bate na palma da mão E deixa o corpozão Balance a cabeça E vai descendo até o chão E um abraço especial Mocinho Cesar Edmilson E Miguel Alves Que mais sucesso Alguém pra você Oh oh Esquema 7 Columbre 6 Puxa esse fome E nada Vamos chegar As vezes saem na noite Vai, 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 vai Tomando umas e outras Vai, 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 vai Cursindo umas garotas Vai, 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 vai Isso é chique é nota 10 Aí no fim de semana Eu caio na zoeira Cursindo o som Tá maior O que eu sou Nota 10 Cursindo o som Tá maior O que eu sou Nota 10 Aí eu faço Zul, 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 zul No cavalo de pau Vindo certinho Mas eu tô moral Pra ninguém O que eu sou Nota 10 Puxa esse fome 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 Se a cor faz não Esquema 7 Ao vivo Columbre 3 Balançar E até o chão Até o chão Vai, 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 vai Essa é pra cá De descer até o chão Comigo assim Ela vem Querendo dançar Imagina o problema Que vai dar Chegou de mim E sai arrebolando Sem parar Todo mundo agora Está querendo me abomar Se liga Vem gatinha Que aqui só tem animal Olhe do seu lado Já tem um cara de pau E se você provoca Não pode nem reclamar Desse jeito Nem eu posso aguentar Você convida E o sucesso continua Oh, oh É esquema 7 Volume 6 Puxa esse fome Puxa esse fome Puxa esse fome O show está começando O povo já está chegando É, vamos pra dançar O porro tá animado Ninguém vai ficar parado Vem que se vale Vem pra cá Vem mulher pra todo lado Pra quem quer dançar colado Você tá bom demais Sanfoneiro, cuxa o pole O teu cochila não dá mole Vem para com o dia clarear Se quer dançar Chega pra cá Venha nesse clima Que o pão roda Vou te dar Ó, tá sanfoneiro Chegando mais uma No valor de seis É, esquema 7 Que bonitinho pra você Gostíssimo Vem minha safadinha Vai descendo até o chão Vai subindo, vai subindo Balançando, vai subindo Balançando, popozão Tá gostoso, tá demais Vou latir com você Eu quero mais, eu quero mais Viajar no teu prazer Tá gostoso, tá demais Vou latir com você Eu quero mais, eu quero mais Viajar no teu prazer Vem mexendo, vem pra cá Uou, 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 uou Tá gostoso, meu amor Vem mexendo, vem pra cá Uou, 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 uou Tá gostoso, meu amor Eita, safoneira coca do Rio Alô, meu vídeo E mais sucesso ao vivo Forró Esquema 7 Vem dançar comigo no volume 6 Simbora Tava sozinho na noite De boa de frente Encontrei você Logo me apaixonei O teu sorriso tão lindo O coração me acendeu Tava sozinho na noite De boa de repente Encontrei você Me apaixonei O teu sorriso tão lindo O coração me acendeu Te amo demais Só você me faz viver Só tenho paz Quando tô com você Minha Deus eu te amo Te amo E esta canção Do povoado Santa Maria Povoado Raiz E também Povoado Fortaleza Que está aqui com a gente Curtindo Ao vivo Eu só pedi tudo Pra não te perder Briguei com o mundo Lutei por você Já chorei aqui Já chorei aqui trancado Nesse apartamento E a saudade Enfermissando fundo O meu pensamento Já virei a noite Te buscando Na minha janela Já passei a noite Desejando Ter você aqui E eu preciso Desse amor comigo Vou ficar com ele Esta canção Quero dedicar especial A uma grande farmácia De Urbano Santos Que tem medicamentos De qualidade E bom preço Carpharma Não pergunte Por que vou embora Eu estou apaixonado Por você Mas a sua falta De interesse Em minha vida Me fez crer Que eu não preciso De você Quando fico Do seu lado Estou sozinho Se estou longe Fico Perto De você Pois você Está comigo Na cabeça E no meu